Hoje vai gente, hoje eu tirei a tarde pra dar um jeito nisso daqui Sabe aquele ditado? Não tem tu, vai tu mesmo? Então é eu mesmo que vou dar um jeito nisso aqui Já pesquisei no Youtube, porque tudo a gente pesquisa no danado do Youtube, tem de tudo Então gente, vamos cruzar os dedos aí, torcer pra que eu não tome aí um choque Porque eu nunca fiz isso, sempre é uma primeira vez, não é isso? Então vamos lá Olha ali, já estão as lâmpadas que custaram o olho da cara, vou mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver Lâmpada de LED, R$12,78, então assim, custou caro Seis lâmpadas de LED, essas frias, que custaram R$12,78 Olha, as quentes não custou tão caro, as quentes custou R$5 e pouquinho E eu comprei também esses bocais, ó, e comprei isto daqui, tá? Com duas tomadinhas, tá? Porque eu tô achando que se eu conseguir, eu vou colocar as frias nessa tomada e as quentes nessa Então vou precisar também disso daqui, comprei esse fio aqui, eu comprei, gente, 3 metros e meio desse fio, tá? Foi baratinho Vou precisar aí de chave de fenda e comprei isso daqui, que é uma tomadinha aqui, ó Né? Que é pra ligar lá na tomada depois, né? Então vou fazer aqui, vou tentar mostrar pra vocês o passo a passo Vamos cruzar os dedos e torcer, tomara que descer Pra começar eu vou colocar aqui, ó, os bocais na posição certa, vou colocar cada um na posição certa, ó Vou colocar tudinho nessas posições aqui, nesses buraquinhos que vocês estão vendo Já coloquei, tá vendo, gente? Coloquei em todos, né? Agora vamos pra próxima etapa Com a ajuda dessa faquinha aqui, ó Vou separar aqui, ó, esse fio Com muito cuidado Vou pegar aqui, gente, ó Muito fácil, ó, que ele já separa, tá vendo? Pessoal, o próximo passo é descascar aqui uma ponta aqui desse fio, tá? Então eu vou ver aqui o que eu faço Tô achando que com a faca é perigoso Então eu vou tentar aqui com essa tesourinha aqui que eu tô achando que é mais seguro, ó Muito melhor, tá vendo, gente? Ó É só puxar Ó, muito fácil Já tá aqui as duas pontinhas, ó Tirei aqui um dos bocais Ai, não sei se o nome é bocal, não, gente Se não for, vocês me desculpem, tá? Mas aí, como vocês podem ver, ele já vem assim, ó Dessa maneira, ó Aí é só tirar aqui essas pontinhas Ó, tirei a pontinha Tirar aqui a outra pontinha, ó E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou unir aqui as pontas, ó Cada um faz, tem sua técnica e faz do seu jeito, né? Eu não sou eletricista, tá? E tô me atrevendo Porque eu sou dessas que eu não consigo esperar Pra outra pessoa fazer pra mim E eu adoro aprender Então esse é o motivo de eu estar fazendo sozinha Mas se você aí tem medo Eu não aconselho você fazer, tá? Se você tem medo Você contrata alguém Chama alguém que entende, tá bom? Por questão de segurança, eu vou isolar Peguei aqui a fita isolante Né? Mais segura aqui com a tesoura, né? Então, cortei aqui um pedaço E aí, vou tá isolando aqui essas pontas, ó, pessoal Ó Uma por uma, tá? Vamos isolar aqui, ó Isoladinho Eu vou fazer isso com todos os bocais Vocês podem ver, ó Aqui e aqui, ó Tá? Eu não vou cortar o fio Eu vou apenas Dar aqui esse espaço, ó Pra pegar esse ponto aqui Do fio Que é onde vai passar aí a energia, ó Gente, eu vou só abrir aqui, ó Aonde tá passando o fio Tá vendo? Aqui, pessoal Aqui onde tem o bocal, ó Onde eu mostrei pra vocês É só tirar aí essa Essa partezinha Né? Nós vamos tirar, ó Só puxar que ela sai, ó Tá vendo? O fio tá descascado E aí Eu vou tá unindo, ó Não precisa ter medo, tá, pessoal? Unir aqui Tá vendo? Esse aqui, primeiro unido E agora eu vou pegar esse outro aqui E vou unir aqui também, ó Vou unir aqui também Pessoal, eu vou fazer isso que eu fiz aqui, ó Nesses dois Eu vou fazer em todos, tá? Porque se eu for mostrar um por um O vídeo vai ficar enorme Então eu vou fazer em todos E na próxima etapa eu gravo e mostro pra vocês Porque energia tem esse negócio, né? De fio positivo, fio negativo E aí se você tiver na dúvida Não faça, tá, gente? Na dúvida Não faça nada na dúvida E aí, Vanessa? Eu acho que não é assim Você acha que não é assim? Acho Eu dei uma pesquisada na internet E é assim Dessa maneira Olha aí que bonitinho que tá ficando Oi, Lala, ó Sua mãe agora é eletricista Iludida Iludida nada Vai dar certo Lala, você acha que vai dar certo? Não Você extintou pra mim E extintou pra quê? Você é doido? Vai dar certo Oi Ai Vou, vou, diz Vou, você E aqui É assim, ó Tá certo Vai dar certo Tem que acreditar Tchau Eu queria, pessoal Colocar o bocal preto, tá? Mas se você aí Pintou sua penteadeira toda de branco E quiser Você acha pra comprar branco também, tá? Mas eu quis assim E nós vamos aqui colocar as lâmpadas Vanessa tá aqui me ajudando Vamos colocar todas as lâmpadas E nós vamos fazer O teste da verdade Vanessa já me zoou aqui Falou que vai buscar o extintor de incêndio Mas eu creio que vai dar certo E é o seguinte, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha Tá vendo essa tomada aqui Que eu mostrei pra vocês? Ó Tem essa tomadinha Se você quiser Você pode tá Furando aqui, ó O painel Faz um quadrado aqui no painel E adapta aqui essa tomada, tá? Eu tô com dó de furar aqui o painel Então eu não vou furar Então eu não vou usar essa tomada, ó Vou descartar ela Porque eu achei mais fácil Fazer uma conexão direta Então o que que eu fiz? Eu liguei direto, tá? Nessa tomadinha aqui, ó Pra ligar direto na tomada Atenção nessa hora Eu vou mostrar pra vocês atrás Como que ficou, tá? Vanessa tá colocando as lâmpadas E nós estamos colocando Dessa maneira, ó Nós estamos colocando Uma lâmpada quente E uma fria Uma quente E vamos colocar outra fria Então vão cruzando os dedos aí Porque Já já vai ser a hora da verdade Esperem, esperem Vem Vanessa Vem Vanessa Vem aqui pertinho Vem, vem, vem Vem cá mamãe Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vem cá Vanessa Vem cá Eu estou comendo de pegar fogo Vem aqui Vanessa Tá com medo Vanessa tá lá do outro lado Com medo Vem cá Vanessa Olha isso Olha isso, gente Ó Palmas pra mim, gente Eu mereço muito joinha Se ainda não for inscrito Se inscreve no Canal Aqui no canal Vai lhe estudar muito mais Gente, ó Joinha pra mim, viu? Porque Eu mereço Olha isso daqui, gente Eu vou mostrar pra vocês Tudo E como que é atrás Tá? Como que ficou E vocês viram aí Que é a linha direta Olha, gente Então, ó Isso aqui, ó Nem precisei Então É mais uma economia Precisa apenas de Um plugzinho Aqui, ó Uma tomadinha Porque aí você coloca ali, ó Tchum Na tomada Ai, agora eu não canso De testar Gente, minha maquiagem Agora vai ser outra Porque Com uma iluminação Dessa Não tem como errar, né Olha que top Ai, que tudo E sempre porque Tem que ser Uma amarela Ai, tô muito feliz Como é que Vai explicar o quê? Nossa, tem que ser Florescente Ah, tá, pessoal Ó Tem que ser Uma lâmpada quente E outra lâmpada fria Por quê? Primeiro Olha Olha Se for muito branco Seu rosto Ia ficar branco Na hora de maquiar Ia ficar estranho Se for amarelo Ia ficar aquela luz Amarelada E isso Olha Falou a expert Vanessa falou tudo Então é isso mesmo Tá, pessoal Foi tudo certo E graças a Deus Né Não pegou fogo Não precisou de chico Todo incêndio E, gente Eu não sei por quê Eu demorei tanto Pra fazer essa instalação Porque eu achei assim Mel na chupeta Muito fácil Então se eu conseguir Você aí de casa Também consegue Viu? Então, gente Se você aí Quer ter uma penteadeira camarim Você pode fazer Vocês viram aí Que eu comprei No Mercado Livre Que saiu, ó Baratinho Uma pechincha E a penteadeira Já foi pintada Eu pintei Já tá lá no lugar Vou mostrar pra vocês Aqui nesse vídeo mesmo Eu ainda vou mostrar aí Tudo completinho Como que vai ficar, tá? E eu vou colocar Esse painel lá No meu quarto Né? Junto lá com a penteadeira E vocês vão ver Que maravilha Que tudo! Eu tô muito feliz Muito realizada Porque isso aqui, gente É meu sonho De criança Ter uma penteadeira E eu nem imaginava Que seria camarim Eu tenho muita fé em Deus Que tudo que eu peço Tudo que eu acredito Tenho fé em Deus Que eu vou um dia conseguir Deus, ele é tão maravilhoso Que ele me dá Além do que eu sonhava Porque eu não sonhava Que seria assim, gente Camarim Com esse tanto de luzes Da praça da mamãe Eletricista Uhul Show demais Então Eu coloquei aqui Os bocais Tudo nessa posição E ficou assim Tá vendo? Ó Ó Os fios Ele não pode cruzar Tá, pessoal? Não pode fazer isso aqui Ó Vocês não podem inverter Os fios, não Tem que ser tudo Na mesma posição Ó Assim Ó Mesma posição Tá vendo? O fio não pode cruzar Porque se cruzar aí Pode dar zica, né? E aqui Como eu mostrei pra vocês Ó Eu fiquei com dó aqui De furar o painel Pra colocar a tomada Então eu fiz essa ligação direta Ó Tá vendo, gente? Aqui, ó Eu liguei aqui, ó O fio, ó Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Só ligar lá na tomada Quando você quiser ligar o painel E quando você não quiser Você tirando a tomada E pronto Passinho assim Muito fácil, né? Vou mostrar pra vocês agora Como que vai ficar Lá no meu quarto, tá? Vou mostrar E olha como que ficou A penteadeira Camarim Olha, pessoal Ficou muito legal Eu gostei demais Ó E já coloquei umas coisas ali Não tá tudo arrumado ainda não Ficou melhor do que eu esperava E Esse jogo de lâmpadas Vai me ajudar bastante Olha Clareou bastante A luz do meu quarto Tá apagada E já tá assim Essa claridade Que vocês estão vendo Eu espero que vocês tenham gostado De tudo aí Que vocês viram Olha Tá faltando É O estofado aqui Desse banquinho Ó Só que eu vou fazer Esse estofamento Quando eu for fazer A cabeceira Pra minha cama Ó Tem que fazer Uma cabeceira ali Então Quando eu fizer a cabeceira Eu tô pensando Em fazer a mesma estampa Aqui Olha ela desligada Como que fica, pessoal Aqui As luzes Né Tão apagadas E fica assim Ó